Corre rapaziada, no vídeo de hoje eu pedi pra um inscrito montar uma caixa surpresa pra mim E eu me decepcionei um pouquinho, dá uma olhada aí Então vamos ver né rapaziada, se vai valer a pena essa caixa surpresa aqui Que sim, eu comprei de um inscrito aqui do canal mano Ele mandou mensagem lá no meu Instagram né Inclusive mano, já me segue lá, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal Ele me mandou mensagem lá no Instagram falando que ele montava caixa surpresa e tudo mais Eu falei mano, monta uma de 200 reais pra mim então aí Aí ele montou e mandou tudo isso pela Shopee né, pela própria Shopee, pela plataforma da Shopee Eu tô bem curioso, então a gente vai ver aqui o que que veio aqui dentro mano Ah mano, pera aí rapidinho na humildade aqui velho Não esqueçam de clicar aqui no cantinho em ver produtos Que eu vou deixar algumas sugestões de produtos né, no YouTube Shopping Que é a nova plataforma aqui do YouTube, beleza? Clica aí, dá uma olhada, vê se você gosta de alguma coisa, beleza? Mas bom Zezinhos, vamos lá, vamos abrir aqui a caixa, olha só Que ela veio um pouco amassada né, só um tiquinzinho Lembrando que eu tenho uma playlist né, de caixa surpresa aqui no canal Eu já comprei várias caixas surpresas aí, vocês gostam bastante né, então vamos pra mais uma Ele botou numa caixa aqui que é meio difícil de abrir tá? Será que é assim que abre velho, meu Deus do céu Abri, nem eu nem vocês vão ver tudo que veio Eu vou deixar aqui em cima ó, da mesinha do computador Vou colocar a mão aqui dentro da caixa e vou pegar Olha, rapaz, o que que é isso aqui? Vou pegar a primeira coisa que vem, o que que é isso? Eu falei pra ele botar tudo mano, tudo que ele lembrasse assim de botar ele botava Olha só, beleza né? Uns papel aqui, acho que ele botou tipo uns papel pra proteger né? E ele mandou isso daqui família, olha só Eu uso um desse daqui, tá ligado? Pra prender aí o celular no tripé né, e gravar aqui pra vocês E aqui tá dizendo que foi 20 conto, ele não tirou nem o preço, dá pra ver ali? Não sei se dá pra ver, mas tá ali ó, 20 reais, não é possível que isso aqui foi 20 reais né família? Mas tá, né? Vamos pro próximo aqui Deixa eu ver mais um, olha Ele mandou o tripé junto Isso aqui é um tripé Ele mandou o tripé junto família Pra você colocar aqui ó Você bota aqui né, e você grava aí os seus videozinhos, tudo mais Esse tripé aqui é bom hein Eu já tive um desse aqui, ele não era tão bonzinho assim não Ele era mais molengo Esse aqui até que tá durinho, tá bom Por 200 reais até agora né? Vamos ser sinceros que tá meio ruim Como isso tá gravando? Vamos ver aqui, tá gravando Vamos pegar o próximo é pequenininho Nossa, o próximo é uma caixinha minúscula, vamos ver o que que é isso Bom demais É uma caixa dourada, eu achando que era uma coisa incrível E olha só o que que é família É um cabo Vocês odiaram isso aqui né? Porque vocês odeiam quando eu ganho cabo nas caixas Mas tá, olha só É um cabo Cabo normal, tá ligado? Olha só isso aqui mano Um cabo, tipo, não é nem USB-C É um cabo pra celular Samsung Essas coisas assim, tá ligado? Daqueles mais antigos né? Mas beleza, vamos pro próximo Já tô decepcionado Tem um aqui Que eu tô sentindo aqui Que tem uns botão Olha, não vou ver Tá ligado? Tá aqui Eu vou chutar que é uma calculadora Porque tem botão Vamos ver se é É isso mesmo Uma calculadora Bom Tá bom Calculadora tá bom Não vou reclamar não Calculadorazinha vem com bateria? Vem com bateria Olha, tá funcionando Tudo certinho Calculadorazinha Bom, dá pra deixar aqui ó Pra fazer umas contas e tal Se bem que eu uso o computador né? Mas tá bom Achei da hora pô No papel aqui tá dizendo que foi 15 reais E já dá pra ver que as etiquetas são iguais Ele deve ter comprado no mesmo lugar Ou então ele tem uma loja né? Não sei Mas tá bom Tá bom Calculadorazinha aí Muito bom Vamos pro próximo Nunca ganhei uma calculadora Na caixa surpresa Não que eu me lembre né? Olha, eu sei que tem uma caixa grande aqui Tá? Mas eu vou deixar ela pro final Eu tô botando a mão aqui dentro E pegando os menores Isso aqui é bom hein? Nossa, isso aqui é incrível hein? Fone de ouvido Nunca ganhei um fone de ouvido Na caixa surpresa Nunca E ainda é um fone de ouvido P2 Que não vai caber em celular nenhum mais né? Sim, celular nenhum mais tem entrada de fone de ouvido Olha só Aqueles fones antigão família Que tem o bagulhinho aqui ó E é parecido com o fone do iPhone né? Não vai ter como usar Mas olha Normal Fone normal ele é bem vagabundinho assim Tipo dá pra ver que ele é bem frágilzinho sabe? Mas tá bom né? Vamos pro próximo O próximo O que que é isso aqui? Ah Ó, eu não vi Eu não vou nem cortar o vídeo Vocês viram que eu não vi Tá ligado? Eu já sei que é um carregador pra carro Vocês querem ver? Olha só É exatamente isso Um carregador pra carro Esse aqui eu já comprei muito também Tá falando aqui que foi 10 reais E é isso É um carregador pra carro Muito legal né? Olha só essa caixa aqui Eu vou te falar viu? Eu tô um pouco decepcionado Eu achei que Por ser uma caixa de um inscrito Eu ia ficar impressionado Mas tá Tá meio ruim né? Vamos ser sinceros aí Tem muita coisa aqui dentro mano Pelo menos tem muita coisa Vamos pegar o próximo Que é pequenininho também Esse aqui não dá pra saber o que que é Relógio com alarme de quartzo 15 reais Tá escrito ali ó 15 reais Tem LED Tem despertador Isso aqui eu já achei bacana Bacana porque eu nunca Ganhei um desse Numa caixa surpresa né? Olha só mano Que da hora Tá ligado? O que ele faz? Tem uns botões Tem que botar pilha Não tem pilha? Tá de sacanagem Eu não sei se tem pilha não Vê família Mas aqui embaixo ó Aqui atrás no caso né Tem uns negocinho pra você girar Ele tem até um botão aqui na frente Escrito Snooze Eu não sei pra que que serve isso também Vou falar pra vocês Que eu não entendi Não consigo abrir também Pra ver se tá com pilha Quebrei Bom Aí é bom demais hein E mesmo quebrando Não dá pra Ai miséria Mesmo quebrando Não dá pra ver Agora eu vou terminar de quebrar Agora eu tenho que abrir isso aqui Não é possível Ah tá Eu sou burro Tinha que abrir de um jeito muito simples Eu não sabia Eu quebrei o negócio Mas não tem pilha Deixa eu botar a pilha aqui pra ver Calma Olha só família Coloquei a pilha Ele já começou a funcionar né? Ele já tá aqui ó Com o ponteirozinho mexendo Tá vendo? Se você apertar aqui Ele acende uma luzinha Deve ser pra você ver né? Você quer ver a hora? Você aperta aqui ó Ele acende Olha só Assim dá pra vocês ver melhor Tá vendo? Você aperta aqui Ele acende a luzinha Beleza Mas tá falando Que ele tem um despertador Dá pra ver aqui Que tem um alto-falante Isso aqui é um alto-falante Mas eu não sei Como é que faz Pra coisar ele né? Eita puxa Eu não sei o que eu fiz Beleza Você aperta aqui ó Esse botãozinho aqui ó Ele para Interessante Né? Eu nunca ganhei um desse aqui Na caixa surpresa Achei bom Mas vamos pro próximo Ó o próximo já é grande hein? O próximo é grande O que que é isso? Pô mano De novo velho Você tá de sacanagem Isso aqui eu não aguento mais também O povo aqui do canal Também não aguenta mais né? Você podia dar uma inovada aí né? Certeza que vai ter gente Me xingando aqui Porque eu tô falando mal Da caixa do inscrito Mas família É um hub USB de novo Exatamente o mesmo Que eu ganhei da outra vez Só muda a cor E o relógio tá ligado tá? Não é que desliga isso aqui Mano o cara mandou um hub USB A minha vontade era jogar no chão Isso aqui e quebrar Mas vocês vão me xingar né? Se eu fizerem isso Ah o cara mandou a caixa Pra vocês Eu paguei a caixa né? Não foi presente Mas ah você quebrou O negócio do menino Mas tá bom Ele tá esse tomate aqui ó Por algum motivo Tomate Não sei porquê Mas tá bom Vamos deixar aqui E rampa o próximo Que o próximo é grande também hein? O próximo é grande hein? Que que é isso? Vamos ver Pô mano Aí eu vou ter que fazer uma reclamação Tem que dar aquela reclamada básica Porque pô família Toda caixa surpresa aqui Eu ganho isso mano Esse aqui é diferente? É diferente Mas eu só ganho isso mano Olha só E é rosa Ele gosta de rosa hein? Mandou a calculadora aqui ó Rosa E agora mandou isso aqui Que é rosa também Que é um suporte pra celular Não é? Ó lá vai eu quebrar ó Ó Isso aqui tinha que vir pra trás né? Tem que forçar será? Eu vou forçar Né? Porque isso aqui tem que ficar Apoiado aqui Vamos ver É isso mesmo Tem que botar essa força todinha Pro bagulho ficar assim Aí você bota seu celular aqui E você assiste aí Seu filme Seu vídeo aqui do canal E assiste os vídeos malados aí É isso aí Bom hein? Muito bom Olha só É isso aí Que bacana Que bacana Mano bagulho é duro Tá de fechar ó Vamos deixar aqui E vamos para o próximo Vamos ver aqui isso aqui ó Vamos pegar a caixona Com a caixona né? Tem que vir um negócio bom né? Vamos ver É pesado? É É pesado Vamos ver É bom Não é ruim É bom Tá ligado? Isso aqui eu já ganhei Numa caixa de surpresa aqui do canal Só que o vídeo não foi pro ar Porque eu simplesmente apaguei o vídeo sem querer Mas isso aqui já veio Numa caixa de surpresa pra mim Mas tá Vamos lá É uma caixinha bluetooth Uma caixinha Sebrutius Olha só Vem aqui o cabozinho né? Pra você poder carregar ela E aí? Como é que liga isso aqui? Pelo amor de Deus Aqui em cima ó Sebrutius Dois is ready to help Sebrutius Aí tem o ledzinho da baladinha Vamos conectar aqui né? Vou botar a música aqui do final dos vídeos aqui do canal né? Pra não dar problema aqui no vídeo né? Não tá aparecendo aqui pra conectar Vou mudar o módulo aqui ó Vamos ver aqui ó Meu amicamento Tá calma Sebrutius 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 Tá bom meu filho Sebrutius Não tá aparecendo nenhum Sebrutius aqui Beleza? Ah agora eu acho que apareceu Tem um monte de entrada aí mano Não sei se dá pra ver Tem USB Tem o bagunzinho de carregar Tem entrada de cartão Tem auxiliar Acaba pelo amor de Deus Mas tá Deixa eu botar a música aqui ó Olha Vamos lá hein Vou colocar aqui Vai começar a tocar a musiquinha do final do meu vídeo ó Deixa eu aumentar Tá bom né? Eu vou reclamar Tá bom? Você odeia que eu reclamo né? Tem gente que gosta Mas eu vou reclamar Eu vou ser sincero No outro vídeo da caixa surpresa Eu já trouxe Veio na caixa Na verdade Uma caixinha desse tamanho Uma verdinha Minha irmã tá usando essa caixinha Porque ela é muito boa Muito Mas muito melhor do que essa aqui Muito Mil vezes melhor Mas é diferente né? Da hora Bonitinho Diferente Vai pro mato Vamos pegar aqui ó Tem mais Não acabou tá? Tem mais aqui ó Vamos ver isso aqui O que que é isso aqui? Que isso véi? Case for iPods AirPods iPods é bom hein? AirPods né? É uma case pro AirPods Que eu não tenho AirPods Ai é bom hein? É um ursinho Deixa eu ver se tá gravando hein? Tá gravando É isso mano É uma case pro AirPod Que eu não tenho AirPod Mas fica assim E tá falando ali na embalagem Que foi 20 reais isso aqui E ainda vem com um negocinho aqui ó Pra você poder pendurar né? A sua case for AirPods Em algum lugar né? Mas não tá furado né? O engraçado é que não tá furado Não tem como botar o negócio ó Será que ele fura? Se eu fizer assim Furou Bom demais Aí fica assim família ó Fica tipo um chaveirinho Pro seu AirPod aqui Facilitando pro ladrão roubar né? É só o ladrão puxar isso aqui ó Aqui ó só Já quebra ó Você vai tá lá segurando o ladrão ó Plau É forte Tá aprovado contra o roubo Muito bom Será que tem mais coisa? Vamos olhar ali na caixinha aqui Vamos ver Caraca tem muita coisa ainda mano Agora que eu já vi Beleza né? Ele botou o cartãozinho da loja Vou botar aí pra vocês verem ó Smart Cell Beleza? Xerox eletrônicos Acessórios Assistência técnica Propaganda de graça aí né? Ele me deu um house Bom gostei House é bom House é malato Bom obrigado viu bicho Tamo junto Caraca mano Tem muita coisa aqui pra 200 conto Ele botou isso aqui na caixa Eu não faço ideia O que que é isso aqui Mas nas pontas aqui ó Tem uma dupla face Alguém me explica pra que é isso aqui Que eu não sei Deve colar em algum lugar E deve servir pra alguma coisa mano Eu não entendi pra que serve isso aqui Mas tá bom Vamos deixar aqui também Ele mandou aqui Que que é isso aqui velho Olha só Que miséria é essa aqui Não dá pra entender o que que é isso aqui né? Tem uns negócios diferentes hein Isso é um isqueiro? Mentira que isso aqui é um isqueiro Não é possível Será que é? Caraca é um isqueiro família Eu não fumo né? Mas olha É um isqueiro Caraca ó a fumaça Vocês viram a fumaça? Ó Se eu segurar ó Ele acende ó Ele fica vermelho Se acender o cigarro ali Sei lá Pô mano que da hora Eu não fumo né família Mas eu acho bonitinho Ele é recarregável tá ó Tem um negocinho aqui Pra você poder carregar Caraca que da hora isso aqui Ele mandou aqui ó Um negocinho desse aqui né Pra você prender no carro Não no carro não Atrás do celular né Ou então você prender o celular em algum lugar Aí veio aberto já né Tá falando que foi 5 reais Eu não vou nem abrir né Mas vocês já entenderam E aí ainda tem Um cabo de dados da Innova Por 22 reais né Tá escrito aí Ele não tirou o preço dos bagulhos né Isso que é engraçado Se alguém somou aí os valores Comenta aí embaixo beleza É um cabo de 2 metros velho É grande esse cabo tá ligado E olha É bom É bom bicho Olha o material dele Não é vagabundo É um material bom Resistente O ruim é que ele é esse USB-A né Acho que esse aqui é USB-A Não sei Eu não sei Realmente não sei Mas quase nada Vem com essa entrada aqui mais né Então esse cabo aqui Vai ser um pouco inútil pra mim E é isso mano Acabou ó Ele botou um monte de papelzinho dentro aqui Como vocês podem ver E é isso aí véi O que eu mais gostei aqui Foi esse isqueiro Mano muito da hora isso aqui Eu achei interessante E vocês O que vocês acharam do vídeo mano Comenta aqui embaixo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí Zezinhos Muito obrigado Até a gente até aqui E até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON